Música Em meio a polêmica que gira em torno do tal jogo baleia azul que lança uma série de desafios a jovens e inclusive propõe até o suicídio o deputado estadual Rafael Silva protocolou o projeto de lei na Assembleia Legislativa que propõe a discussão sobre a prevenção dos suicídios de jovens Silva afirma que é preciso discutir o assunto para dar uma resposta imediata ao que classificou como crime da internet O deputado Simval Malheiros, que é da região de Catanduva também pediu explicações ao Ministério da Justiça Veja em seguida o que disse o deputado estadual sobre o seu projeto Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilhe Decidei na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo um projeto que cria dentro da escola pública a discussão e a orientação para que jovens fujam deste jogo perigoso chamado baleia azul que leva a criança e o adolescente para mutilações e até mesmo para o suicídio Esse projeto vai criar dentro das escolas públicas a campanha, o programa de combate ao suicídio inclusive com a qualificação de professores e de funcionários da escola Transcrição e Legendas Pedro R. Obrigado.